Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos aprender como fazer um omelete bem gostoso mas primeiro, onde está a minha frigideira? Preciso encontrá-la, já volto Fala galera, bem-vindo ao RAF Reviews começando mais um vídeo no nosso canal e trazendo para vocês um dos reviews mais esperados nos últimos dias para a galera que acompanha o nosso canal, que é o Seiya V4 da Great Toys lembrando, se você quiser adquirir esse Seiya, tem pré-venda aberta lá no nosso site vou deixar o link na descrição aqui embaixo, corre lá porque está acabando, tá bom? e para quem está esperando o Shun V3 Great Toys, nós vamos também abrir pré-venda no nosso site ainda essa semana então se você está afim de garantir o seu Seiya e o Shun V3 Great Toys fechar seu set corre lá no nosso site e já faça a sua reserva para deixar tudo certinho, para você não perder essa oportunidade, beleza? então galera, sem mais delongas, vamos começar aí o review bom pessoal, começar então a gente pode ver que a Great Toys fez uma mudança radical, né? na caixa para conseguir aí despistar a Bandai, para tirar todo o foco de cima que é uma figura de 100 Seiya a gente sabe que essa é uma figura alternativa, então precisou ser feito isso aqui para conseguir ser lançada a figura vocês podem ver que é a caixinha que vem o corpo do Seiya, tem ele como cozinheiro, inclusive isso aqui já rendeu vários memes aí na internet a segunda caixa aqui é onde vem a armadura, é uma caixa de libra, rotating libra e aqui é a caixa onde vem as asas do Seiya, tá bom? são caixas extremamente finas, é da finura mesmo, da caixa do wiki, um pouquinho mais fina que a caixa do yoga também, enfim são três caixas e todas elas vêm peças aqui separadas, tá? eu vou começar abrindo aqui uma por um, vou começar pela caixa do corpo, depois a caixa da armadura e depois as asas e vou mostrando para vocês devagarzinho começando então aqui pessoal com o corpo, né? vamos abrir aqui, já cortei o lacre aqui, ó tá bom? e aqui vem o corpo do cozinheiro, né? a caixa eu vou deixar aqui do lado vem o corpo do Seiya cozinheiro aqui olha só, vem uma panelinha, cara e aqui vem as faces e o cabelo que muita gente tem elogiado aí, parece que melhorou em relação ao Seiya V3, vamos ver isso mais de perto depois, tá bom? então essa aqui é a primeira caixa do corpo depois eu vou mostrar para vocês como é que tira isso aqui, como é que funciona tudo certinho segunda caixa aqui pessoal, a caixa das asas, tá? vou também abrir, já cortei o lacre aqui, tá bom? caixa das asas, olha só cara, eu vi a galera reclamando dessas asas aqui na internet mas pô, isso aqui em mãos tá fera demais, velho vamos ver depois quando abrir, né? a qualidade, como é que tá? e vem as perninhas do Seiya, tá galera? as perninhas vêm soltas eu vou ensinar e vou comentar sobre isso depois com vocês, tá bom? então aqui é a segunda caixinha e aqui é a terceira caixa com armadura, né? que eu também já deslacrei vou tirar aqui tá fria daqui alguma coisa caixa aberta blister aqui, cara que pintura fantástica, velho então tá aqui, ó eu não sei ainda o que é de plástico, o que é de metal aqui aparentemente de plástico aqui abdômen, essa é a partezinha que é por cima do peitoral e o elmo, aparentemente depois eu confirmo pra vocês e vem uma porrada de mãozinhas também aqui que depois eu confirmo pra vocês o que vem mais de perto, tá bom? então vamos lá galera, vamos dar continuidade aqui vamos tirar o conteúdo aqui vamos ver como é que tá essa figura aqui fora do blister bom pessoal, eu tirei o corpo aqui fora da caixa coloquei a cabeça pra vocês verem, né? os pezinhos também ficam soltos mas é pra vocês verem como fica montado aí o ceia cozinheiro caso você queira expor assim, né? quem sabe a panelinha aqui, ó pra você se quiser brincar, né? com o ceia fazer alguma coisa enfim assim que fica o ceia cozinheiro com o plen de cozinheiro, né? as coisas ficaram difíceis até pros cavalheiros de Atena então galera, vamos tirar aqui pra gente ver, né? como é que funciona esse corpo aqui, ó o pezinho eu encaixei aqui embaixo, tá? mas só pra vocês verem mesmo e pra você tirar a roupa dele aqui, galera tem que desencaixar esse esquema aqui, ó deixa eu tentar puxar pra eu ver como é que funciona isso olha só você vai desencaixando aqui, ó tá vendo? que é colocado com pressão, velho essa bagaça aqui ah, se quebrar também não tô nem aí, né? que isso aqui a gente não vai usar pra nada mesmo bom, acredito, né? como eu falei de gosto de cada um saiu a parte da frente saiu a parte de trás também que aqui é encaixado e ele vem a perna, galera como vocês viram ali vem solto, né? então tem que desencaixar também a perninha aqui, ó não tem nada isso aqui é só o vão tá? alguns pessoas estavam falando aí que o ceia virou CS Models, né? porém, cara o encaixe da perna aqui é tão simples que até no Clot Bandai qualquer um você faz, tá bom? eu vou pegar as pernas aqui vou encaixar pra vocês verem como funciona isso aqui pronto, ó perninhas aqui, ó é muito simples, galera só colocar ver o lado certo, né? botar aqui, ó e encaixar fazer um pouquinho de força encaixou a primeira perna e encaixou aqui a segunda bem simples, cara bem simples mesmo é... claro que poderia ter vindo o corpo completo, né? seria bem melhor né? mas não vê, então é o que a gente tem aí, né, galera? infelizmente acho que a Glutitose poderia ter feito aí com a perna completa tentar disfarçar de uma outra forma mas enfim tá de boa não é um encaixe difícil qualquer um pode fazer isso aqui sem problema algum sem precisar esquentar também como haviam falado, tá bom? é... detalhe, o corpo aqui é diferente, tá? esse corpo aqui é idêntico ao corpo EX Bandai não vem, né? aquela beirinha aqui pra tapar a articulação infelizmente não é o corpo The Devil é um corpo normal idêntico ao Bandai beleza? vamos ver as articulações aqui, né? vou colocar tá tudo durinho, cara tudo perfeito graças a Deus, velho eu achei que ia cair de qualidade em relação às articulações do corpo, né? mas tá tudo no lugar tudo de boa e esse rosto tá fera demais, cara tá muito bacana muito bonito mesmo, bicho corpo aqui 100% montado beleza, pessoal? vamos dar uma olhadinha então aqui nas faces e nas mãozinhas só pra gente ter uma uma noção aí de como é que de que vem, né? então, pessoal vem essa face neutra aqui, né? que já é bem normal de vir além dessa face neutra aqui vem a face de ataque tá? face de ataque face de olhinhos fechados até precisa dar um update no CV3 também, né? e a face olhando de lado aí, tá bom? vem essas quatro faces aqui e as mãozinhas vou mostrar pra vocês aqui agora e acompanha também, pessoal esses quatro pares de mãos aqui mãos fechadas mãos espalmadas mãos de pose, né? pra fazer meteoro de Pegasus e mão entreaberta então, pessoal como sempre eu tenho feito eu vou montar aqui o Seiya caso eu tenha alguma dificuldade em montar se aconteça alguma coisa eu paro pra mostrar a vocês qual o problema que tá acontecendo, tá bom? bom, pessoal voltamos com o Seiya aqui montado e como eu já esperava a figura foi exatamente igual na questão da qualidade de montar das figuras anteriores da Great Toys não tive problema algum de montagem pessoal as pernas que vieram soltas não atrapalharam em nada vocês podem ver aqui, ó tudo durinho tá? não tive problema algum ele tá aqui sem a asa ainda que eu quis mostrar pra vocês a figura sem a asa que muita gente gosta de ver né? então, foi super de boa em relação a montagem em relação a figura vocês não precisam de problema algum a figura tá excelente um detalhe aqui a destacar eu havia comentado as peças que seriam em plástico, né? realmente as peças que são em plástico são aquelas que eu havia falado abdômen elmo e essa partezinha aqui do peitoral tá bom? na hora que você for montar pessoal coloca essa partezinha do peitoral primeiro e depois fecha o peitoral todo os protetores de mãos também são de plástico destaque aí pro elmo que você pode trocar essa partezinha da frente tá? vem essa parte aqui mais parecida com a do anime na minha opinião só que a do anime aqui foi uma da Great Toys também da Bandai é tudo amarelo aqui tudo dourado tá? e aqui essa parte de cima veio azulada né? e o da Bandai é exatamente assim tem só os chifrinhos do Pegasus aqui amarelo tá bom? então a Great Toys fez duas possibilidades é só você trocar ali ou assim como você quiser deixar mais parecido com a Bandai passando pra vocês verem aí eu não achei detalhe de pintura algum também pessoal ao contrário a pintura tá muito boa eu vi algumas pessoas comentando fotos né? que veio com falha em pintura pelo menos a minha figura aqui não veio tá? eu acho que deve ser padrão isso aí claro que você pode pegar figuras com defeito isso é óbvio mas em relação a pintura acredito que no geral tá muito boa e olha esse rosto desse ceia velho bom pessoal e aqui estão as asas né? vou colocar agora as polêmicas as asas deixa eu mostrar pra vocês aqui um pouquinho né? as articulações dela tá? ela abre e fecha somente nela que se abre e fecha e ela encaixa de pininho ali nas costas tá? onde você vai ter o movimento também lateral que eu vou mostrar daqui a pouco pra vocês você tava criticando falando que não tava parecido que o do V1 que o 1.0 tava melhor isso aí é gosto pessoal porém eu acho que esse aqui tá mais parecido com o do anime pelo fato do movimento das asas pra colocar pessoal ela é um pouquinho diferente tá? o pininho já vem aqui ó e basta você encaixar por cima aqui assim ó tá vendo? você vai pegar e vai encaixar aqui as asas do ceia V4 olha só encaixei um lado e aqui você pega e vai encaixar o outro lado também e tá montado aqui né? deixa eu apertar com mais força pronto agora sim e tá montado aqui as asas do ceia V4 aí você vai ter o movimento dela aqui pra baixo pra cima ó fecha e abre e o movimento próprio dela aqui deixa eu encaixar direitinho de novo porque eu não encaixei com força bastante força na hora de encaixar tá bom? agora tá encaixado certinho tem que ir até o talo aqui ó tá? o máximo que você puder encaixar encostar ali na na base né? onde fica a asa né? deixa eu ajeitar ele aqui pessoal e já volto né? com ele montadinho com as asas pra vocês verem e aqui pessoal ceia 100% montado figura fantástica na minha opinião figura belíssima cara muito bonita mesmo né? olha só deixa eu mostrar ele aqui pra vocês deixa eu virar as costas pra vocês verem né? como é que ele fica de costas cara é bonito demais isso aqui a Great Toys acertou mais uma vez esse cv4 agora é se guardar pra ver se ela vai fazer o lançamento dos outros que eu acredito que vá também e aqui pessoal uma pequena comparação pra vocês verem a tonalidade da armadura como eu falei ela é mais azulada que a do cv3 anime e um pouco menos azulada que a do ceia oce tá bom? só pra vocês verem a tonalidade da armadura e tirar a dúvida de vocês tinha gente comentando também que tava muito azul que tava igual ao ceia oce e não está tá bom? ele é um tom meio prateado puxando pro azul não é totalmente azul igual ao ceia oce tá bom? e aqui pessoal uma comparação que muita gente tava querendo ver que era melhor a significativa que houve no rosto do ceia v4 em relação ao ceia v3 aqui eu vou deixar com o elmo pra vocês verem tá? mas é pra ter uma noção da melhora que houve nesse rosto do ceia v4 bicho olha só o cabelo do ceia v4 tá um pouco menor também em relação ao ceia v3 eu vou tirar aqui o elmo agora pra vocês verem tá bom? olha só aqui aqui agora agora nós temos o ceia v3 tá? e o ceia v4 ceia v3 com pininho vermelho em cima olha só a diferença das bochechas que você tava reclamando olha o rosto desse ceia cara que lindo que tá entrando nas considerações finais galera eu não tenho nada a reclamar da figura a não ser da embalagem em si né? e no fato das pernas terem sido soltas fora isso a Grote Toys mantém um padrão de qualidade tá? se você tava em dúvida em relação a figura eu posso dizer a você que você não vai se arrepender de pegar a figura se você tem medo no caso de pegar a figura com medo dessa transição que teve você pode ficar tranquilo que a Grote Toys manteve aí o padrão excelente de qualidade que ela havia vindo já fazendo há algum tempo é claro reforçando que você pode ter algum problema né? porque são figuras alternativas porém no geral eu acredito que a figura vai sim agradar a todos aqueles que pegaram e vai ser uma figura que vai esgotar muito rápido e daqui a pouco vai ficar igual o Seiya V3 God Toys um monte de gente chorando aí querendo e não encontrando então a minha dica é se você quer pegar ou pensa em completar esse 7V4X pega logo esse Seiya e assim pessoal vou encerrando o vídeo né? mostrando todas as versões que eu tenho da minha coleção da armadura de Pegasus tá? do Seiya falta de sagitário mas eu quis dar foco aqui na armadura de Pegasus pra vocês verem aí né? a evolução que acontece com o personagem durante o anime é... então é isso galera sobre a figura né? tudo que eu tinha pra falar pra vocês as minhas impressões tá aí no vídeo espero que vocês tenham gostado não esqueça de deixar o like pessoal pra ajudar na divulgação do canal e se inscrever se for a primeira vez que vocês estão aqui estamos na meta de 10 mil então se inscreve pra gente alcançar junto essa meta beleza? lembrando se você quiser adquirir o Seiya V4 ou o Shun V3 Good Toys que vai lançar agora na próxima semana estamos com pré-venda aberto no nosso site links aqui na descrição aqui embaixo e caso você queira importar da China né? diretamente de lá fica aí a recomendação da China Model Toys também links aqui na descrição e apareceu o tempo todo aqui no vídeo beleza? então pessoal no mais é isso um grande abraço espero que vocês tenham gostado até a próxima e valeu!